As vésperas de São João del Rey completar 300 anos, o teatro principal da cidade foi palco de uma peça produzida especialmente para a data. A história de Mozart, contada através de suas cartas. O gênio da música transformou suas experiências em notas musicais. Essa peça faz parte de um ciclo chamado Cartas Musicais e Notas Pessoais, que inclui a leitura dramatizada das cartas dos grandes compositores, Mozart, Beethoven, Schumann. Para hoje, para São João del Rey, em comemoração aos 300 anos, eu propus a Artistas da Cidade, a Sinfônica de São João del Rey e o Departamento de Música da UFSJ, para criarmos um espetáculo sobre as cartas de Mozart. Então, quem vai ver, quem estiver aqui no público hoje, vai ter contato direto com as cartas com que o Mozart viveu naquela época, com suas paixões, dificuldades. E, claro, aproximar a figura do Mozart, a figura humana do Mozart para as pessoas. Música e teatro, a combinação perfeita para uma cidade que respira a cultura. As emoções contidas nas criações de Mozart planaram no espaço que ficou pequeno para a genialidade do artista que compôs sua primeira sinfonia aos oito anos de idade. E oferecer para a cidade uma união entre o teatro e a música clássica, eu acho que é um casamento perfeito de uma cultura, sabe, que é uma profusão, que é uma característica da cidade. É comprovado cientificamente que a música do Mozart tem efeito terapêutico. Ela ajuda a curar enfermidades. Isso é comprovado num estudo chamado Efeito Mozart. Então, parte desse espetáculo, grande parte, vai chegar lá dentro das pessoas onde não existem mais defesas. Chegar lá no fundo mesmo e tocar, as pessoas vão sair daqui com certeza mais leves. Isso com certeza. É uma honra participar dos 300 anos de comemoração dessa cidade linda. E nós viemos do Rio especialmente para isso, com esse espetáculo Cartas Musicais, Notas Pessoais, Mozart, que nós fazíamos no Teatro Leblon. Ficamos muito felizes. É lindo aqui. É a primeira vez que vocês se apresentam aqui? Sim, é a primeira vez que a gente traz um trabalho nosso individualmente e como produção também, né? Então, é uma grande satisfação para a gente participar de um evento tão importante, uma data tão especial. E estar dentro de um teatro que tem mais de 120 anos de história, né? Isso é muita história, muito bacana participar disso também. Contando também com a participação de alunos do curso de música da Universidade Federal de São João del Rey, integrantes da Sociedade de Concertos Sinfônicos. A peça levou ao público as principais obras de Mozart. Esse programa está sendo uma parceria da Universidade com o projeto do Vinícius. Então, foi oportuno para a turma de orquestra, a qual eu leciono, poder fazer parte. Então, a parte musical está sendo montada desde o início do semestre letivo. E está sendo parte, então, de matéria de aula dos alunos. Os admiradores da música clássica marcaram presença e estavam ansiosos para conferirem o espetáculo. As peças de Mozart, eu conheço algumas e tudo, mas as cartas faladas eu nunca vi. Estou curioso para saber, porque parece que vai juntar teatro com música. Essas são peças de Mozart, né? Música 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 Música